Música Mais um vídeo, iniciando aqui direto da feira livre aqui da cidade de Caruaru Ó, estamos aqui no parque 18 de maio, aqui na banca do meu amigo Zezinho Aqui ó, balde, são peças, olha lá, olha o candeeiro, olha ele Aqui iniciando nosso trabalho nessa manhã de hoje É aí ó, parque 18 de maio, show, feira livre aqui da cidade de Caruaru O teu nome é? Joel Eus Ó, é o filho de Zezinho aqui, né? Me diga uma coisa, o teu pai trabalha com uma série de mercadorias diferenciadas, né? Isso, a gente trabalha com zinco, com calhas, encomendas, formas e etc Vamos dizer, nesse caso, aquele que não tem aqui a venda, de repente encomenda o teu pai vai Isso mesmo, é só trazer a medida que a gente faz Traz a medida e faz, olha aí, a gente agradece aí minha joia, manda um abraço aí, você que vem no parque 18 de maio 380 380 e essa com 6 cadeiras, é assim? 480 480 Aí vem aqui essa razão de, pra fazer o churrasco, né? É isso aí A partir de 95 reais já tem negócio É isso aí Valeu, a gente agradece, estamos aqui no parque 18 de maio, canal Rei da Miduin É, com essa pegada na manhã de hoje Tamburete autêntico, aí, aí Feira livre aí de Caruaru, aí, ó Vai aqui, ó Tamburete A partir de quantos tamburetos, irmão? A partir de 10 E essa mesa com 4 tamburetos? Olha que interessante 190 reais é aqui, ó Que interessante aqui, ó Que é um move antigo aqui, coisa boa aqui na cidade de Caruaru Vem aqui no parque 18 de maio Interessante aqui, ó É um move autêntico Até hoje a nossa cultura sobrevive aqui, ó Interessante aqui na cidade de Caruaru Bom dia Como é que tá o senhor, tudo bem? Tudo bem Como é que o senhor mantém essa tradição, né? Que hoje foram poucos que ficaram com essa pegada desses move antigos, né? 49 anos que eu trabalho com isso aí E é, né? É 49 anos de feira De feira Eu acho que na época muitos colegas seus mudou de ramo, mas o senhor permaneceu, não foi? Mudou de ramo muito pouco, os outros morreram tudinho E foi? Foi Aí o senhor continua cultivando essa tradição, né? É Que é uma tradição muito bonita, que é o move, a cristareira, é o move antigo, né? É O armário, a barra-roupa, tamburei, mesa O senhor mesmo fabrica? Fabrico, é tamburei, mesa, é fabrica, isso aqui eu compro Compra, né? É Olha, a gente agradece, senhor Então quem que vinha aqui no Parque 18+, na cidade de Caruaru, procura meu amigo Afonso Afonso do Move É A gente agradece, professor Afonso Obrigado Por tudo Valeu Um abraço Fica com Deus Todas as panelas, né irmão? Panela aqui, original aqui, olha Vida interessante nessa manhã de sábado, aqui na cidade de Caruaru E o canal Rei da Amiduim tá aqui, olha Aí, olha Pegada aí da barraca Bem interessante aqui nesse momento Deixa eu ver ali aquela questão da Deixa eu mandar uma andadinha aqui Isso aqui é a parte do miaeiro, né? Todos são miaeiros aqui, olha Olha aí a loja aí Tudo de em barro pra você Meu amigo Jair, tem aí uma churrasqueira interessante, bem bacana O homem trabalha com zinc, trabalha com tudo O homem é desenrolado Aí é Gaiola O meu culpado tá aí, vai dar uma palhinha com a gente Não é meu culpado Jair, estamos juntos Meu amigo Jair, aqui no Parque 18 de Maio, né Jair E então? Um trabalho espetacular Que tá aqui todos os dias atendendo os clientes Jair, satisfação aí pro canal Rei da Amiduim Como é que o senhor tá, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo em paz Estamos aí na luta Isso Estamos aqui no mundo zinco, né? Fazemos bica, caixa, gaiolas E sou protetor de animais A gente cuida dos animais aqui da feira do Parque 18 de Maio Coisa boa, né? É, damos ração, água todos os dias Quem quiser ajudar esses animais, como é que faz, Jair? Você vem aqui no Parque 18 de Maio Aqui na nossa loja aqui Dá uma ração A gente precisa de medicamento, ração São muitos animais Só na faixa de 40 a 50 animais de rua que nós cuidamos aqui E o gasto é grato, né? O gasto vai chegando, nós vai cuidando até Se eu acho que Deus quiser, né? Que bom, né, rapaz? O quanto tem pessoas que se preocupam, né? Até com os animais Exatamente Quem quiser entrar em contato pra ajudar Ou vir aqui encomendar alguma mercadoria Qual o contato do telefone? 92-64-93-07 A questão da doação é coisa fácil? Ou tem alguma burocacia? Tem que preencher alguma coisa? Não, não, você chega aqui A gente tira uma foto sua com o animal E depois você tem que mandar umas fotos pra gente Saber que você tá com o animal Porque a vez você leva pra casa Pensa que é um bicho de pelúcia, né? Mas não é É um animal que vai latir Vai miar durante a noite Vai ter fome Vai ter fome Mas você tem que ter maior paciência Mas também a maior felicidade do mundo É você ter um animal dentro de casa Então liga pro amigo Jair Ajude o animal a sair do sofrimento Tira o animal de rua Não compre o animal também Lembrar também, né? Que a turma não entende Mas muita gente abandona os animais Exato, também é crime hoje, né? Você pode ir preso, pegar a cadeia Ok, a gente agradece Telefone mais uma vez 99-9264-9307 O que trazer ajuda? Ração, medicamento Pra animal Algum valor pra comprar Você não sabe comprar o... Dinheiro a gente não pega A gente só quer ração ou medicamento Dinheiro a gente não pega Ok, a gente agradece Deus te abençoe Olha aí, ó Tem isso aqui Olha aí, ó Os animais que já os cuidam aqui na feira Olha aí, ó Essa pariu recentemente Já tá pronto pra doar Olha aí, ó A liga é diferente, né? Tem tudo aí pra você, ó Parque 18 de maio Olha lá Olha o balaio ali, ó Show Tem um cabo de vassoura Quanto um balaio daquele, Galil? Quanto um balaio daquele? Quanto um balaio daquele? Um balaio daquele é quanto? Um grande é 41 Tem um pequeno ali que é de... É 25 Um pequeno é 20 40 reais e 25 o médio O parque 18 de maio Procura o médico das panelas Porque tem pessoas que as panelas dão problema E acham que não tem conceito, né? Eu pago no trabalho Olha aí, o médico das panelas tá atento de você todos os dias Em horário comercial aqui, ó São panelas variadas Tem conceito pra tudo aqui Você aqui, a sua panela sai no grau Na moda É show Show o negócio aí Aí, ó Aí o serviço E vamos conversar com o homem, né? Com a bênção de Deus aqui Agradecer a Deus por tu Meu amigo Edson, irmão Médio das panelas Edson José Torres Na feira livre de Caruaru Parque 18 de maio Setor de Ferrade Área 19 Ô, irmão Apoita nessa oportunidade Como é que o senhor pode orientar As pessoas que vão conzear o perigo E os vacílios Que tem que ter cuidado Quando vai operar uma panela Às vezes a panela tá com problema Aquela turma não sabe Qual a orientação que o senhor dá pra esse pessoal? Panela de pressão Se cozinha no fogo baixo 10 minutos pra feijão 20 minutos pra carne Desliga E não tira a pressão por 20 minutos Quando abre Ela tá bem cozinhada E não tem o perigo de explosão da panela Certo? Fogo baixo 10 minutos pra feijão 15, 20 minutos pra carne de gado Certo? Desliga a panela em cima do reloginho E deixa 20 minutos friando No fim do meio o patrão Da patroa vai botar meio bujão de gás no bolso Em vez de botar pra fora do bolso Não é conselável Na hora que desliga Tirar a pressão Botar debaixo d'água É burrice É loucura É loucura Ok Mas Fazendo como eu tô dizendo 10 minutos no fogo baixo Feijão 20 minutos no fogo baixo Carne Desliga E deixa 20 minutos friando por conta própria Sem tirar a pressão Qual o tempo de manutenção de uma panela? Tempo para manutenção? Sim, pra trocar os inens De 3 a 6 meses 3 a 3 meses pra revisão Ok Então a gente recomenda aqui Você veio aqui em Caruaru Venha no médico das panelas Que é o irmão Edson Tamo junto Um abraço pro senhor, viu? Nós tamo junto Turma do amendoim Aqui na feira É a rua onde você compra A parte de churrasqueira Em geral Aqui, ó Tá vendo aí? Tudo Em churrasqueira você encontra aqui Aí, ó Show Canal Rei da Amendoim Tamo junto Aí o casarão antigo aqui, ó Histórico aqui no Parque 18 de Maio Você encontra vinil A partir de 2 reais Tem livros É É uma banca bem bacana aqui No Parque 18 de Maio Olha que interessante aqui, ó Essa banca é bem conhecida aqui No Parque 18 de Maio Aqui na cidade de Caruaru É a cultura nordestina É o canal do amendoim Tamo junto Ó aí Todos os dias essa banca tá aberta É uma tradição, né? Há muitos anos Né? Gibaldo Há quantos anos, senhor? O senhor tá por aqui 57 anos Na meia-feira Me diga uma coisa Todo mundo mudou de ramo Mas o senhor permaneceu Comecei aqui Direto quase Porque Comecei aqui em 1963, 64 Aqui o senhor comercializa? É Livro Revista Chapéu de Palha Abano Venil 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 É mais que eu vendo Barato, né rapaz Venil a partir de um real De um real Um real Porque aí Passa também Agora mais pra fecha Só que não tem a capa, né? Mas o preço aqui é bom Eu baixei mesmo Muito Eu baixei o venil aqui De dez reais pra três reais Eu baixei Como é que o senhor se sente Mantendo essa tradição ainda? Essa tradição Tá me uma alegria Porque isso aqui é uma alegria Como o Ivan Mulhão dizia Isso aí faz bem o coração, né? As mudas faz bem o coração, né? Eita É Fazinho Boa Vamos lá Aqui é meu lugar É grande Quando eu chego aqui Alega meu coração E converso com muita gente Grande mais cidadã Faço bem Mas neste mundo Não faço mal a ninguém Danço até o cheio Todo dia de manhãzinha Chego logo aqui Começa aquela vibração Vendendo um disco Pra muita gente Caruaru Tá muito boa No lugar que está Isso é uma alegria Grande Vem gente de todo lugar Visitar essa feira Que é grande Mas especial Feira que é a tradição Há muitos anos Atrás Eu digo Mas sou capaz E digo perfeitamente Quem vê a feira de Caruaru No Parque 18 Fica Todos se contentem aqui Ok A gente agradeceu Um abraço Deus abençoe Obrigado Tamo junto Feira da Raiz Feira bem autêntica Aqui na cidade de Caruaru Você que vem Visita aqui também Aqui ó Raiz Planta em geral Aqui ó Procura aqui A barraca da Ana Maria Tá aqui Aí ó Olha aí ó Vê se essa menina Ela tem Aí Feira da Raiz aqui No Parque 18 De maio Aí minha joia Aí Show Aqui na feira Tem de tudo Banca Você corta o cabelo Aqui é show Aqui no Parque 18 de Maio Vídeo do Rei de Amiduim Parque 18 de Maio Tamo junto Aí toda hora Barraca aqui ó De tudo aqui pra vocês Segue aí no Parque 18 de Maio Canal Rei de Amiduim Aí ó Direto da feira Parque 18 de Maio Aqui na cidade de Caruaru A gente agradece E segue em frente Fala Fala O risco O risco Quando o posto tá aí Acendo a lâmpada É o trabalho que é 5 da manhã É de maria A gente não se rica A marca que é beber água Que aqui não tem coronha Aqui não tem vírus Aqui não tem nada Aqui só tem saúde Saúde não que interessa Que o resto a gente Corra atrás com saúde Os cidadãos É isso Todo dia soca no pau Aí ó Soca no pau Amanhã medindo O remédio é o pau Bota o pau Empurra o pau Mete no pau Que não tem doença Que não tira E na hora do meu pau Não sai Ô vai macho Me diga com quem quiser A garrafada vem aqui E encomenda E ainda que tem encomenda Tem da qualidade Da qualidade da excelência Aqui tem remédio muito bom E tem até segredo Que eu só boto Só digo na hora Que o cliente chega Quando sou besta não Aí vai A gente agradece aí Quem quiser vir aí No Parque 18 de Maio Procura a banca de Feira Brasil B de Brasil B de Bolsonaro E B de Belezas Naturais Ok valeu Aqui você vem E toma o delicioso Suco O caldo de cana Aqui ó Caldo de cana Aqui no Parque 18 de Maio A gente agradece aí Segue em frente Canal Rei da Amida Casa do Fumo Vamos falar aqui ó Vamos falar aqui Com meu amigo aqui Oi pessoal Fumo do Dutabacaria Caruaru Pernambuco Feira de Caruaru Conhecida em todo mundo Aqui apresento a vocês O fumo de corda O Arapiraca Diretamente da Lagoas Não tem melhor Melhor da região Todo o Brasil Vem pegar esse fumo aqui Esse aqui é um diferenciado Ele é enrolado em três cordas É o três pernas Isso E esse aqui é o Xangrande É pra quem gosta de um cigarro mais suave Mais lento Entendeu Tem o sabor de jaca Esse aqui é o melhor que tem Suave E cheiroso E aqui é pra não ter trabalho Aqui já é cortadinho Às vezes tem um senhor de idade Já tem aquela habilidade com a faca Aqui já é cortadinho Pronto pra colocar na sede e no cachimbo E a loja dispõe de todos Aí vai Foi na arte do fumo Ok Charutos, cigarrilhas Cigarro, isqueiros diferenciados Incensos Aqui é leva mate Pro pessoal do sul O tereré, o chimarrão Aqui encontra com a gente Dudu Tabacaria Chegou no parque 18 de maio Procura Dudu Tabacaria O estourado Chega O rei do fumo Simbora Valeu minha joia A gente agradece aí mais um vídeo Do canal Rei da Amiduim No parque 18 de maio Com a nossa cultura A nossa tradição Você conheceu um pouco Da nossa cultura Aqui por Caruaru A gente agradece Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo